Javier Milley é o novo presidente da Argentina O ultraliberal Javier Milley derrotou o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e é o novo presidente da Argentina. Milley, de 53 anos, propõe medidas drásticas para recuperar a situação econômica do país, arrasada por uma inflação de 143% ao ano. Após uma eleição marcada por forte polarização, Sérgio Massa perdeu e ficou com um pouco mais de 44% dos votos. Primeiro a se pronunciar, Sérgio Massa reconheceu a derrota em discurso diante da militância. Quero dizer, obviamente, que os resultados não são os que esperávamos e que me comuniquei com Javier Milley para felicitá-lo e para desejar sorte, porque é o presidente que a maioria dos argentinos elegeu para os próximos quatro anos. Miley é a figura central da ultradireita na Argentina, mas não tem um longo histórico político. Ele trabalhou no setor privado até 2021, quando foi eleito deputado do recém-formado partido A Liberdade Avança. Ele agora toma posse da presidência em 10 de dezembro. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, e aí você pode estar se perguntando como as eleições no país vizinho podem impactar a nossa nação. Quem nos ajuda a entender essa relação é o analista de relações internacionais e diretor de pesquisa do ISAP, Felipe Dalsin. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direto ao Ponto. Felipe, é uma eleição super polarizada essa da Argentina e começo a nossa conversa pedindo a você que nos aponte quem é Raver Milley e como foi o caminho dele até a vitória para ser o novo presidente do país. Perfeito, Lucas. É uma eleição que foi muito polarizada. A gente vem vendo não só no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, a gente vê que eleições polarizadas vêm sendo à tona, né? Vêm sendo, digamos assim, algo até corriqueiro. E na Argentina, o que mais surpreendeu a gente, Lucas, por mais que as, digamos assim, as pesquisas de intenção de votos apresentassem que o Milley provavelmente iria ganhar como ganhou, o que assustou a gente foi a margem de diferença dos candidatos, de 55% para o Milley e 44% para o Massa. Essa foi uma diferença avassaladora que demonstrou realmente a vontade do povo argentino de testar algo novo, que é a figura do Javier Milley, né? Que é um outsider da política tradicional. Apesar dele ser deputado, ele ficou notoriamente conhecido pelo seu discurso, pelo discurso que ele vem fazendo há muitos anos, principalmente programas de TV, um discurso muito polêmico, um discurso muito pró ao mercado, mas num nível nunca antivisto, até mesmo ele fala que ele é um anarco-capitalista, ou seja, que o capitalismo tem que ser levado até a níveis extremos, que o Estado tem que estar presente basicamente em bem poucos pontos, né? Então, o grande símbolo da campanha dele foi até mesmo a motosserra, que ele se apresentava como uma motosserra, falando que a motosserra representaria o grande corte de impostos que ele pretendia para a Argentina. Tem que lembrar que a Argentina é um país que se tem 40% da população a nível de pobreza e 10% da população, Lucas, são considerados miseráveis. E muitas dessas pessoas só conseguem sobreviver, se conseguem se locomover na Argentina graças aos subsídios do governo. Acho muito importante a gente trazer um dado para quem nos escuta, Lucas, que é o seguinte, a passagem na Argentina, em Buenos Aires, de metrô, ela é tão subsidiada que se a gente for trazer para valores do real, seriam 30 centavos. Então, se comparar, por exemplo, com a passagem em grandes centros como São Paulo, que é 4 reais, olha a diferença do valor do preço. E se tem muito receio que se aumentar desses 30 centavos, que seria 30 centavos de real da moeda brasileira, se comparado com o dinheiro do peso, se aumentar essa passagem, a população não vai ter como se locomover. Então, o que cabe a gente ver agora é como o Miller vai conseguir, digamos assim, transformar suas políticas extremistas, no nível da economia, em políticas reais. A gente pode discutir posteriormente, Lucas, como ele já vem mudando o discurso no segundo turno. Mas a gente não pode fazer exercício de futurologia, como eu sempre falo para você e para os ouvintes. Mas o que cabe a gente tentar analisar como que ele vai fazer essas políticas ao longo do tempo. Falando sobre propostas, quais são as medidas que Milley quer adotar na Argentina? Primeiro, o grande, digamos assim, a grande âncora da política do Milley foram duas, na verdade. A primeira foi a dolarização da economia, que já foi tentada na Argentina da década de 90, no governo Manning. E ela, no princípio, Lucas, ela até deu certo, porque a gente tinha uma hiperinflação na Argentina, se eu não me engano, 3 mil por cento, ela diminui consideravelmente. Porém, ao longo do tempo, essa hiperinflação, essa, digamos assim, melhora da economia da Argentina, que era uma hiperinflação no primeiro momento, ela melhora. Porém, ao longo do tempo, a economia argentina vai ficando muito engessada. Por quê? Quando você dolariza a sua economia, qualquer mudança no nível monetário do dinheiro, do que o governo pode fazer ou não com o dinheiro, fica muito engessado com a política dos Estados Unidos. Por exemplo, se os Estados Unidos aumentam os juros, da economia norte-americana, isso afeta drasticamente a economia de um país que tem a economia dolarizada. A gente tem que o Milley, de uma maneira até mesmo, eu diria um pouco assustadora, ele fala que ele seguiria o modelo do Equador. O Equador adotou um modelo de dolarização em um certo momento, e isso foi um desastre para a economia equatoriana a longo prazo. A metade dos argentinos são pobres e o 10% é indigente. Basta do modelo empobrecedor de la casta. Hoje volvemos a abraçar o modelo da liberdade para volver a ser uma potência mundial. Claro que, assim como aconteceu no Equador, foram medidas sendo adotadas ao longo do tempo. Não foi adotada de uma só vez, mas mesmo assim, é algo muito preocupante. Outra política também dele que ele vem falando que é muito preocupante é o fim do Banco Central. Então, com o fim do Banco Central, você diminuiu ainda mais a capacidade de controle de juros, de inflação. Então, são duas políticas, são dois esteios do Milley que a gente vê, se for possível dele concretizar, mudariam completamente a economia argentina. mas a gente sabe, Lucas, por exemplo, que o Milley não se elegeu com a maioria do Congresso, longe disso. No Senado, por exemplo, que é a câmera alta das câmeras legislativas de qualquer país, no Senado, a minoria dele é gigantesca. Mesmo se a gente juntar o partido dele, que é a Liberdade Avança, e juntar com o governo, com, digamos assim, a frente, a frente da União por la Pátria, ele não vai ter maioria no Senado, ele tem a maioria na Câmara dos Deputados, pode ter, mas mesmo essa maioria, Lucas, teria que ser construída com o apoio, digamos assim, do partido do Macri, que já foi presidente da Argentina, com o auxílio da Burish, que foi a terceira candidata, a terceira colocada nas eleições, no primeiro turno das eleições da Argentina. Então, qualquer dessas políticas, Lucas, ele diria da parte do Milley, a maior capacidade de articulação. Então, provavelmente, essas medidas drásticas que ele quer tomar não vão ter futuro em governos mais moderados, com, perdão, com pessoas que têm versão mais moderada, como é o caso tanto do Macri quanto da Burish. Então, eu não vejo ele conseguindo atingir essas medidas extremas que ele quer. O que ele pode tentar fazer, Lucas, no âmbito econômico, é medidas gradativas, que nem o Macri tentou quando ele subiu ao poder lá em 2015. O Macri, ele não teve tanto sucesso nessas medidas gradativas de tentar resolver o problema da Argentina, porque ele também não tinha um apoio muito grande nem dos deputados quanto do Senado. Então, ele teve essa dificuldade que a gente tem que realmente se alientar. o Miller, ele acaba tendo uma base que pode ser, se ele se articular bem, favorável a mudanças mais, digamos assim, mais concretas na economia da Argentina, mais à direita. Mas, mais uma vez, vai depender da capacidade do Miller de articulação política e isso é um cenário que a gente está no escuro, Lucas. Por quê? Ele nunca fez isso antes, ele nunca teve um cargo de prefeito, ele nunca teve um cargo de algo que a gente pode trazer como um governador, do executivo de ter que articular para que as coisas deem certo. Então, é um tiro no escuro que a Argentina tomou e a gente só vai saber com o futuro, Lucas. Não adianta a gente querer, digamos assim, falar se ele tem ou não essa capacidade que ela nunca foi testada realmente. Governar um país é complexo e os presidentes vão herdando dos seus antecessores os problemas. Na tua visão, faltou algo muito importante no governo de Alberto Fernandes que pode ter corroborado para a escolha dos eleitores por Milley? Esse é o ponto central porque eu vejo por que o Milley se elegeu, Lucas. Essa pergunta que você fez é a mais pertinente de todas. O governo Fernandes, assim como já tinha sido o governo Macri, que não conseguiu realizar uma melhora da economia argentina, piorou realmente, porque o governo Macri era um governo mais pro mercado, de direita. A gente teve uma resposta do eleitorado argentino para um governo mais de esquerda, que foi o governo Fernandes, que também foi um desastre no âmbito econômico. em todos estes anos, em estes quatro anos, temos passado momentos muito, muito difíceis. E eu tenho que dizer que sempre o governo chino estava nos apoiando e ajudando. Nos apoiou. E a gente tem que o Márcio foi eleito, perdão, foi colocado como ministro da economia argentina no último ano e também não conseguiu solucionar grandes coisas. E foi bem engraçado acompanhar o segundo turno, sobretudo o Lucas da Argentina, porque a gente via que o Márcio queria tirar a imagem dele de alguém ligado ao governo, por mais que ele fizesse parte do governo. Então, toda hora, o Márcio tentou, digamos assim, tirar a atenção de que ele fosse alguém do governo. Ele até mesmo, se a gente for acompanhar como foram feitas as campanhas da Argentina, ele não se apresentava nem do lado da Cristina Kirchner, que é vice-presidente, nem do lado do Fernandes, do Alberto Fernandes. Então, foi algo nunca antes visto no âmbito da Argentina. Então, a gente tem que entender muito o porquê da eleição do Miller. Lucas, é muito tentar algo novo. Então, porque se você tenta ir na direita e não dá certo, tenta ir na esquerda e não vai dar certo, você vai ir para os extremos. A única solução é ir para os extremos, já que não se apareceu nenhum candidato de centro com essa capacidade anteriormente. O Márcio talvez fosse mais centro-direita, mas não deu certo. Então, você vai queimando as suas cartas. A gente vê que ele ganhou muitos votos da população jovem argentina, porque essa população nunca viu a Argentina, digamos assim, em um estado de maior estabilidade econômica, política e por aí vai. Então, eles realmente tentaram, eles querem, eles anseiam ver uma Argentina diferente do que eles nasceram, do que eles cresceram e essa Argentina, na visão deles, só vai ser possível com algo mais drástico. Então, cabe a gente ver se realmente algo positivo vai sair desse governo Milley. E falando sobre os desafios, quais são os principais nos anos que estão por vir no governo de Milley? Era econômico, Lucas. Tanto que, se a gente for ver as perguntas que eram feitas para o eleitor argentino no âmbito geral, eles, sim, eles se preocupam com outras questões sociais, eles se preocupam com a questão, por exemplo, das mulheres terem o direito a abortar, a maioria dos argentinos é a favor disso, a gente tem questões também a nível de armamento, a maioria dos argentinos ela é contra que a população argentina tenha um acesso mais fácil ao armamento, tanto que foram pontos que o Milley foi mudando no segundo turno. A questão do armamento, por exemplo, foi um ponto que foi muito batido no Milley porque ele era a favor de uma liberação maior de armas para a população argentina e a população argentina é totalmente contrária a uma medida dessa. Ele também, ele é contra o aborto, mas mesmo assim ele foi, digamos assim, modulando o seu vocabulário nos assuntos a partir do tempo para ganhar mais votos no segundo turno como ele realmente conseguiu. Então, grande desafio econômico. Para o argentino o assunto número é economia, o assunto número 2 é economia, o terceiro é economia, o quarto e quinta é economia. O resto se vê depois, Lucas. Então, a gente tem que entender que esse país, Lucas, ele tem uma inflação acima dos 140%. E quem realmente sofre com essa inflação gigantesca, Lucas, é a população mais pobre. Por quê? Porque isso pesa muito no preço dos alimentos. Então, muitas vezes você quer comprar uma carne, Lucas, e o preço da carne às vezes aumenta de um dia para o outro valores exorbitantes. Se você quer comprar um pão, o valor aumenta de um dia para o outro para um valor exorbitante. Foi bem interessante a gente acompanhar, Lucas, o primeiro discurso dele é assim, que ele é, digamos assim, sabe que ele ganhou a eleição, que ele fala assim, Lucas, ele chegou e falou o seguinte para a população argentina, ó, a gente vai mudar as coisas na Argentina, a gente vai tentar mudar, mas vai ser um processo muito difícil. Quando você fala que vai ser um processo muito difícil, você está falando para o público argentino que vai ter custos no curto prazo. Vamos a trabalhar codo a codo com todas as naciones do mundo livre para ajudar a construir um mundo melhor. Hoje é uma noite histórica, não por nós, mas porque se terminou uma forma de fazer política e começa outra. terá. Quais são esses custos? Principalmente a questão do fim dos subsídios, Lucas. Não tem, mesmo que se fosse o governo massa, manter os subsídios no nível que estavam na Argentina. É uma política totalmente populista, a gente entende por que ela foi feita, porque a maioria da população argentina realmente vive uma condição de pobreza, 40%, né, mas é uma política de auxílio da população argentina que ela não tem como se manter a longo prazo. porque se a Argentina quisesse manter algo desse nível, Lucas, o país quebraria, quebraria realmente de uma maneira gigantesca. A Argentina já deve mais de 44 bilhões de dólares para o FMI e o FMI não tem interesse nenhum em prestar mais dinheiro para a Argentina. Então essa política de auxílio para a população argentina ela não tem futuro. Então provavelmente ele vai começar cortando os gastos aí dos auxílios, talvez ele realmente aumente o custo do transporte público, ele já falou que vai privatizar a empresa argentina que é responsável pelo controle do petróleo, ele já falou que vai privatizar todas as empresas argentinas que estão ligadas à comunicação do governo para diminuir os custos, então é isso que ele vai tentar fazer no primeiro momento o que ele pode fazer como líder do executivo, cortar custos. Mas medidas que ele falou anteriormente como acabar com o Mercosul, tirar, digamos assim, as relações da Argentina com os países comunistas como é o Brasil, a China, são coisas que é impossível da Argentina fazer, que são os dois principais processos econômicos da Argentina atualmente, a China em primeiro lugar e o Brasil em segundo. Então ele já até mudou o seu discurso em relação a isso, falando que o empresariado argentino pode manter suas relações com a China, com o Brasil, com os países que ele denominou como comunistas, então ele já vem modulando o seu discurso e a gente vê que é a primeira grande, digamos assim, ponto que eu acho que ele vai realmente realizar no seu governo é cortar impostos e cortar subsídios. E Felipe, como fica o Brasil nessa jogada toda? Quais são os impactos da vitória de Millet na nossa política, especialmente econômica? E aí também menciona o Rio Grande do Sul que faz divisa com a Argentina. Perfeito, Lucas. Acredito que o grande ponto do Brasil foi ter caído primeiramente nas provocações do Millet quando ele chamou o Lula de bandido, corrupto, ladrão, comunista, como ele fez com outros líderes políticos ao redor do globo, principalmente com a liderança da China também. Eu acho que o governo Lula se demonstrou de uma maneira errônea muito favorável ao massa. Por mais que você tenha os laços políticos mais ligados à esquerda, que nenhum governo massa tem realmente, sobretudo se comprar o Millet. Eu acho que o governo brasileiro errou de ter caído na provocação do Millet, porque eu acredito, Lucas, que o Brasil, no seu âmbito internacional, tem que agir de maneira pragmática, ou seja, apresar o que aquele país pode trazer para o Brasil e é, no caso da Argentina, a economia argentina que ela é muito importante para o Brasil. Eu só queria pedir para o povo argentino na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar. Eu gosto de ressaltar sempre, Lucas, o Brasil tem que tomar muito cuidado com a Argentina, porque o futuro do Brasil está atelado ao futuro da Argentina. Uma Argentina fraca, uma Argentina cada vez mais econômica fraca, representa menos dinheiro entrando no Brasil e impactando o nosso país. Então, acho que como o governo Lula foi muito sábio em ter mantido uma política pragmática em relação a Israel, a toda a questão da Palestina, também a questão da Rússia e a Ucrânia, o Brasil tentou ser intermediador, então a gente percebe que o Brasil tem essa tradição política e a gente vê que no governo Bolsonaro havia momentos que o governo do Brasil, na gestão Bolsonaro, ele realmente ele agia por questões ideológicas, eu acho que o Brasil no governo Lula errou, o Lula tem uma tradição de política internacional muito boa no sentido de não cair em provocações e de maneira pragmática, na questão da eleição da Argentina o governo Lula errou, na minha opinião. Então agora, Lucas, vai ficar meio chato a relação em nível presidencial dos dois países, que pode afetar de alguma maneira ou não os negócios dos dois países, a gente torça que não, torce que não, espera que não. Parece agora que as comunicações que vem tendo entre o Tomaraty, as lideranças políticas do Brasil com, digamos assim, o staff político que o Mille quer estabelecer, vem sendo positivas. Provavelmente a nível institucional, econômico e, digamos assim, até mesmo de relações das empresas argentinas e brasileiras não vai mudar, porém, a gente, com essa desaproximação do governo brasileiro que pode ter entre o governo Mille e o Lula a nível dos dois presidentes poderem talvez criar novos negócios e por aí vai, pode abalar um pouco. A gente espera que não, mais uma vez. Então, até agora, o discurso do governo brasileiro é não cair em provocações mais. Então, a gente vê que todas as redes de comunicação que a gente consegue pesquisar, que tem um contato com o Itamaraty, contato com a política exterior brasileira, vem falando que essa é a estratégia do Brasil. Não cair em provocações. Se o Mille xingar o Lula, se xingar o staff do PT e por aí vai, é não cair em provocação, fingir que nada foi dito e tentar manter os negócios. Então, eu acho que não vai mudar a relação econômica do Brasil e da Argentina, a gente espera que não. Até mesmo o Mille, que falava que queria o fim do Mercosul, ele mudou o discurso dele falando que ele quer atualizar o Mercosul e o Brasil falou, não, se for atualizar, a gente está com vocês, a gente acha que tem que mudar realmente, vamos tentar conversar e criar algo melhor, a gente é favorável a isso. O Uruguai também é um governo mais à direita agora e o Brasil realmente vem tentando, digamos assim, fazer políticas que agradem o novo governo do Uruguai, provavelmente vai ter que fazer o mesmo com o Mille agora. Então, é isso. Então, é tentar procurar comunicação, tentar procurar laços econômicos mais atrelados, por mais que você não tenha uma ideologia, digamos assim, compartilhada entre as duas lideranças políticas dos dois países. A questão do Rio Grande do Sul, Lucas, eu acho que também, mais uma vez, assim como o Brasil não vai mudar, o Rio Grande do Sul é um estado muito importante para a Argentina, que é o primeiro estado que a gente tem, junto com o Paraná também, o Paraná faz fronteira ali com a Argentina, que a gente tem toda a questão ali da Ponte da Amizade ali em Foz do Iguaçu, que é uma relação muito importante, a gente também tem a aproximação com a Santa Catarina, mas como esses três estados do Sul do Brasil têm uma relação muito próxima da Argentina, Lucas, a gente espera que ela se mantenha porque o frete de você mandar um produto para a Argentina para o Sul do Brasil é muito menor do que você mandar para o Sul da Argentina, para a Argentina, digamos assim, perdão, para o resto do Brasil, então a questão até mesmo do custo é menor, então isso explica porque a relação do Sul do Brasil é muito importante com a Argentina. A gente espera que essa relação não mude porque a Argentina precisa desse mercado, sobretudo do Sul do Brasil para poder, digamos assim, escoar os seus produtos. Então a gente roga, Lucas, mais uma vez, que as relações, independentemente de governo que seja na Argentina, ou que as relações continuem sendo prósperas, que a gente possa cada vez mais ter uma Argentina forte, independentemente do governo ser esquerda, direita, alienígena, de Marte, de Vênus, não sei de onde, a gente torce para que seja uma relação que possa crescer, que possa ser bom para os dois lados e por mais que tenha toda essa rivalidade da questão do futebol realmente que o pessoal sempre traz, se elas continuam no futebol no nível da brincadeira, como eu sempre falo, beleza, a gente dá risada, a gente fala dos irmãos da Argentina, da seleção da Argentina, mas mais uma vez, Lucas, o Brasil não sobrevive bem sem a Argentina, sem uma Argentina forte. Então, por isso a gente entende até a entrada da Argentina do BRICS, é uma tentativa do Brasil de trazer a Argentina para o BRICS para que a Argentina tenha mais acesso ao banco do BRICS, tenha mais acesso a recursos do BRICS para tentar resolver as questões e os grandes programas econômicos que a Argentina vem e vai enfrentar no futuro. E é isso, Lucas. Felipe, eu te agradeço mais uma vez por aceitar aqui participar do Direto ao Ponto e nos esclarecer novamente todos esses pontos sobre a Argentina. Perfeito, Lucas, eu que agradeço o convite de vocês, sempre é um prazer gigantesco falar com vocês e parabéns pelo excelente trabalho do podcast. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, se gostou do Direto ao Ponto confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios GFP tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar, assistência de Tiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Mello. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.